Joga mais que o dren nessa spray Tudo roxo, observa a night Eles não querem ter da mesma brisa Se contentam em roubar minha paz Faz um mês esquece de sair de casa E fui pra São Paulo com apenas uma mala Volto com ela cheia de dinheiro Disse pra vocês que minha mãe ia ser milionária A ioca aqui nessa porra Johnny MC cola pro palco Vai da merda, vai da merda Vai da merda, vai da merda Vai da merda, vai da merda 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 E ai, primeiro duelo aqui Os cara é do RJ e nunca se enfrentaram, certo? Então mano, o bagulho vai da merda Vai da merda Quem começa? Eu Magneto começa a 30 segundos O bicho vai pegar Quem quer batalha por muita sangue Vai da merda Vai da merda Vai da merda Levanta a mão porra É uma festa de RAP Todo mundo, todo mundo Iê, 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 iê Já em um filme, hoje você viu meu fã Saiu da sombra do Orochi e viu a sombra do Xapao Oh, isso que acontece, não adianta aqui quando a batalha tu sempre desaparece Oh, eu falei que daí um filme, a queda do invejoso, o Johnny Eugene Oh, tá vendo o que que acontece, e não adianta agora desaparecer Seu favorito, não vai passar batido, só venha com panela ou se for favorecido Oh, sabe que agora é sem problema, eu peso pesado, mas seu reto é peso pena Oh, olha só que loucura, se perder vai fazer o que, desafiar o Thiago Ventura? Legal, legal, essa vem decorada, vocês gostaram da decorada? Então vambora, vambora, vambora Ei, é o Johnny MC que rima a vera, é a sombra do xamã contra a sombra do planeta Terra Olha o tamanho desse gordão, olha assim, onde tá pro Johnny, por favor, vote em mim Aê, vamos fazer assim, meu mano, você é o magneto, cê acha que você tá me galando? Tá me gastando? Chega pra cá, João tava aqui, vai pra lá, pro peso poder equilibrar O palco tá meio descaindo, vai pra porra Vai pra lá, vamos brincar de gangue, ó Muito engraçado, seu trocoão Você não vai me ganhar, não Ihhh, haaa Vamos lá, vamos lá Barulho para cima do Magneto E ela sentou e gostou, sentou e gostou, sentou e gostou Ele sentou e não levantou, não levantou, não levantou, não levantou, pança pesou É Magneto, na moral, tu falou do Thiago Eu fiquei pensando aqui, tá ligado? Sabe o que eu rima velho, eu aposto um garoto, se você cair no céu, arranca um pedaço da terra Juro pra tu, juro Fico com a cratera A craterinha, sou da nova era Eu também tô rimando com o Trayson, só caminho Magneto Magneto Um peitinho, outro peitinho Suave Magneto Tranquilão Quero vai ver qual vai ser a sua improvisação Primeira batalha nossa, deixa de ser fraude Agora rimar bem pra ver se dá terceiro round Uau, 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 nossa Menino veio debochado Tipo assim, tipo assim Não adianta que a gente mato Rima contigo, correu perigo Então vamo brincar de ver a corra Usando a apanhada, fica de castigo Olha, cê sabe que isso não acontece Esse, esse é o improvisado Nossa, eu tô ingostoso Se fudeu, tiguei sentado Uau, sabe o que eu vou te falar Eu não puxo a brecha E deu pra encarar Eu não entendi Isso não é choque Tão puxando o brecha e o movimento hip hop Uau, uma palhaçada de YouTube Desculpa reclamar de você e seu fã clube Cê é do stand-up Mas não passou batido Pelo visto não é só o Thiago Que vem com os quatro amigos Vamos lá Descerou 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 Olha, olha a cara louca O cara tá sempre bem Não, não, não Vamos lá Barulho para as rimas de Johnny Magneto Johnny MC, próxima fase Palmas pro Magneto quebrada Nem preciso de velocidade Eu conheço todas as ruas da minha cidade Direturas querem me encontrar Mas tô na ilusão Seu juxo do Itaja Joga mais coldain nessa Sprite Tudo roxo, observa a noite Tchau 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 Tchau